Nós temos tratado aqui desse assunto já em várias oportunidades, ouvindo professores, pais de alunos, os próprios alunos, sobre o uso do celular em sala de aula. Há caso, inclusive, que professores foram agredidos porque os professores disseram que não poderia usar o celular na sala de aula. Para a gente entender isso agora de uma maneira mais ampla, nós pedimos aqui ao secretário de Educação do Estado do Paraná, Roni Miranda, para conversar um pouco conosco. Secretário, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Herado. Bom dia aos espectadores do Jornal Nova Brasil. Uma alegria imensa falar sobre esse tema que hoje traz muita polêmica e muita discussão, que é o uso do celular em sala de aula. Secretário, como é que isso está sendo tratado no seu estado, no estado do Paraná? O Paraná é a terceira maior rede educacional do Brasil, em números absolutos de estudantes. Nós temos um milhão de estudantes na rede estadual do Paraná. Este tema a gente trabalha de duas formas. Primeiro, o uso da tecnologia consciente, ou seja, o que significa isso? O estudante que usa a tecnologia de forma ativa, não passiva, consumindo muito lixo eletrônico que tem na web. Então, esta é a forma que a gente adota. Temos o uso de sete plataformas educacionais, que usamos nos computadores, tablets, da rede estadual, mas também o aluno pode usar no seu celular. E também vedamos o uso do celular no horário de aula. No horário de aula para acessar redes sociais, ou enfim, para outras atividades que não sejam fins pedagógicos. Agora, secretário, então, quer dizer, o aluno pode entrar com o celular na sala de aula? Ele pode entrar com o celular na sala de aula, desde que ele deixe na sua mochila, guardado, ou desligado, ou no modo silencioso. Compreendo. Então, quer dizer, durante as atividades pedagógicas, os professores não pedem para que os alunos usem o seu celular, para poder entrar nas redes sociais que ajudam o aprendizado? Não. Ele usa somente as redes sociais quando for por intervenção do professor. Não havendo a solicitação do professor, não. Nós temos sete plataformas educacionais. Por exemplo, o aluno tem aplicativo para aprender inglês, aprender matemática, programação, matemática, redação. Então, essas atividades ele pode usar no celular, se assim solicitado pelo seu professor ou professora. E, fora disso, ele só usa esse celular na sua casa ou no trajeto casa-escola, mas dentro da sala de aula é vedado o uso fora, sem autorização do professor. Secretário, mais uma questão seguinte. Aqui em São Paulo, nós conversamos com uma diretora de uma escola privada, dizendo que na escola, colégio Santo Alberto, dizendo o seguinte, que lá não pode usar o celular nem durante o intervalo, nem durante o recreio. Isso acontece também no Paraná ou não? Este caso, existe o conselho escolar de cada escola. O conselho escolar de cada escola é uma instância colegiada que tem a representação de todo o segmento escolar, é onde toma essa decisão. Cabe a cada escola tomar essa decisão, se vai vedar o uso no intervalo ou na entrada ou na saída ou não. Então, é uma decisão muito da autonomia de cada escola tomar essa decisão. Uma vez tomada essa decisão e colocada no regimento escolar, é vedado o uso, enfim, também dentro do próprio ambiente escolar e nos intervalos. Por exemplo, eu fui diretor de colégio estadual aqui no Paraná. Eu, na escola que eu era diretor, era vedado o uso no intervalo também. Entendo. Secretário, a sua pasta, a sua secretaria, já registrou algum conflito por causa dessa questão do celular entre pais de alunos e professores, como já foram registrados em outros locais do país? Sim, a questão do conflito, ele está muito presente hoje na educação. A educação era muito viva e dinâmica. E a literatura diz, né, a pesquisa, o estudante que fica, o adolescente que fica muito tempo nas telas, principalmente no celular, ele acaba ficando mais intolerante, fica mais, uma irritabilidade maior. Então, esse conflito acaba acontecendo dentro da escola. Mas o que a gente orienta aos professores? Que ele não vá para esse conflito com o estudante, uma vez que ele pediu para o estudante recolher o celular ou entregar o celular para ele, e o estudante não quis fazer, cumprir essa orientação. Que ele chama a direção da escola e que a direção da escola chame os responsáveis, por sua vez, e se o responsável ter essa atitude violenta de desacato, que seja comunicado à força policial ou ao próprio Ministério Público, porque ele está descumprindo uma legislação. Aqui no Paraná tem uma lei que veda o uso de celular nas escolas para não uso pedagógico. Secretário, pela oportunidade, amanhã é o dia dos professores. E algumas escolas públicas aqui em São Paulo já não têm aulas segunda e terça-feira. Isso também ocorre no Paraná ou não? Não, é só hoje. O Paraná é um pouco mais austero em relação aos dias letivos. É só hoje, a gente antecipou. Amanhã é o dia do professor. Primeiro, deixar aqui meus parabéns a todos os professores e professoras da rede pública e rede privada, que constrói a educação nesse país. E no Paraná é somente hoje, é o dia de recesso. Amanhã é aula normal na rede estadual do Paraná. Está certo. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Obrigado eu, obrigado a todos, aos telespectadores do Jornal, Novo Brasil. Uma satisfação falar contigo, Heródoto, e estamos à disposição aqui no Paraná para falar de educação. Obrigado. Secretário Rony Miranda, secretário de educação do Paraná. Várias coisas interessantes. A última que ele falou foi essa em relação ao Paraná, só anteciparam o dia. Hoje é folga, mas amanhã a turma está estudando. Não é o que está acontecendo em outras escolas. E também, essa questão central que ele falou agora há pouquinho. Vamos repetir um pedacinho, Robson, só para falar do celular? O Paraná é a terceira maior rede educacional do Brasil, em números absolutos de estudantes. Nós temos um milhão de estudantes na rede estadual do Paraná. Este tema a gente trabalha de duas formas. Primeiro, o uso da tecnologia consciente, ou seja, o que significa isso? O estudante que usa a tecnologia de forma ativa, não passiva, consumindo muito lixo eletrônico que tem na web. Então, esta é a forma que a gente adota. Temos o uso de sete plataformas educacionais que usamos nos computadores. Às 8 horas e 26.